Gosto de alguém que já é comprometida Mas esse alguém de certo já me conhece Por isto hoje com certeza estou sofrendo Por causa dela quanto a gente padece Por isto hoje com certeza estou sofrendo Por causa dela quanto a gente padece Toda manhã quando rompro meu trabalho Eu passo em frente olhando pela janela Quando eu volto ela tá me esperando Beligeirinho dou uma rosa pra ela Quando eu volto ela tá me esperando Beligeirinho dou uma rosa pra ela Chega a noite e volto de novo pra casa Sempre te estou e muitas vezes solucendo Se eu me deito chego até perder o sono E se eu durmo com ela estou sonhando Se eu me deito chego até perder o sono E se eu durmo com ela estou sonhando E se eu me deito chego até o sono E se eu me deito chego até o sono E se eu durmo com ela